A CIDADE NO BRASIL Conversar pelo telefone era difícil e as cartas foi um meio que a gente encontrou de comunicar um com o outro e ao mesmo tempo era uma forma de carinho, de atenção um com o outro. Unbreak my heart, say you love me again, undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Un-cri these tears, un-cri so many nights, un-break my heart, my heart. Take back that sad word goodbye, bring back the joy to my life. Don't leave me here with these tears, come and kiss this pain away. I can't forget the day you left, time is so unkind. And life is so cruel without you here beside me. Un-break my heart, say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door and walked out of my life. Un-cri these tears, I cried so many nights. Un-break my heart, say you love me again. Eu não gostava muito de escrever, mas eu ficava feliz quando as cartas chegavam. Eu não gostava. Eu gostava mais de escrever e-mail que cartas e ela brigava comigo porque a maioria das cartas eu mandava impressas. Eu não escrevia à mão. 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 Eu não escrevia à mão.